Ainda no Vale do Rio Doce, uma ação policial de combate ao tráfico de drogas resultou em prisão e apreensões. Entre os materiais encaminhados, juntamente com o homem preso à autoridade de polícia judiciária, estão armas, como a gente vê ali, e bota arma nisso, né? Frascos de lança perfume, maconha, cocaína, radiocomunicador, entre outros. Olha, quanta coisa de coisa. O cabo Mário Machado, ele estava nessa operação e vai contar detalhes aqui no IBGE. Põe ele pra falar aí, bebê. Ao aproximar do imóvel denunciado, percebeu que um indivíduo tentava invadir pelos fundos e um militar observou o exato momento em que o autor arremessou nos fundos da residência uma mochila. Em seguida, o autor foi capturado e dentro da mochila foram localizados os seguintes materiais. Uma pistola calibre .380 com numeração de registro suprimida, dois carregadores, sendo um deles municiado com dez cartuchos intactos, quinze frascos de substância contendo lança perfume e um coldre para condicionamento do armamento. Em parlamentação com o autor, ele declarou que no interior da sua residência ainda havia alguns entorpecentes. De imediato, o autor, de livre e espontânea vontade, disse aos militares os locais onde os demais entorpecentes estavam escondidos e a equipe policial, juntamente com o autor, deslocou para o interior da residência e arrecadou os demais materiais, sendo seis tabletes de maconha, sete pinos de cocaína, um rádio comunicador, dois aparelhos de telefone celular e uma réplica de fuzil de airsoft. O autor, juntamente com os materiais apreendidos, foi conduzido até a autoridade de polícia judiciária, na cidade de Moimassu, para demais providências.